Rex, na mochila, igualzinho um gr�cha, nigga Tu caricando peixe Mas atira Rex, na mochila, igualzinho um gr�cha, nigga Tu caricando peixe Mas atira Click 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 Não confio neles Eu fico do meme, isso virou minha vida Queba na sua ponte, não sei que tudo Pensa nisso, nigga, pensa nisso Pensa nisso, nigga, pensa nisso Pensa nisso, nigga, pensa nisso Passo um quilo, nego, passando mais quilo A gente cumpre de pistão, esse nego tão perigo Como esse exasado, esse cara tão viga no furo Quando a cara acaba, acaba, pega e rebota aqui no furo Tô com o pé, susto no sky Não sabia, é ligado na cor Não sabia, é ligado na cor É de fato que eu chamo o meu plan Rick's Rick's, nigga, show, contra Rick's N.I.C. tipo, bitch, it's a hot Tempo que eu não sei com o mic e bar Tu faz o tempo que eu não vi Cussi, nigga, pussy Cussi, nigga, pussy Cussi, nigga, pussy Cussi, nigga, pussy Eu não sou nervoso N.I.C. click, meio no ho Eu copo fumo verde Cussi, nigga, sai de casa Atendi o telefono, pra mandar ele tomando Tô com a caça na minha mão Tô com a caça na minha mão Hélice trempinho Curio Fox é Pinto Ponto o tempo que eu tenho um pouco E ela sabe que sou quente, mano Ponto o tiro, tô mexendo comigo, eu tô com o dedo Ponto malho, ponto fogo na boate, mano Falo esse cara e tu nada não tem como Tô tipo subir, já uns dias cedo Mas tu faz o dinheiro e cargalha Luteça De falar De fulgão na verdade Por quanto nós foi com o carro Tão te tão virou covarde Cês são fake Cês são fake Parecendo os pretos Canto lá de ré N.I.C. do outro tiro Mano é o tiro Só se procurar Que foi o louco que tem tão mexer comigo Pequese Cleclecle 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 Amen Apapapap Eu te quero me toco igual um kid Eu fumo mais vim nem me desça meu bolo Bola um Batman Ela fala mal de mim tem muita bala tipo Nem tem gente chega pés mas mano pisla Ela deu o tempo, faz uns leis, fez uns leis Tô ficando tanto, vendo all black Tô se tá com os gãos, eu tipo big, make Tô me ensinando, big, ela é 20, big Tô fudendo essa bitch, snoop, dog, dog, dog Carrafa de foda com meu link, não é que nem ela Quer ficar aqui porque ela quer fumar de graça Atendi o telefone, eu vou mandar ela pra casa Eu atendi o telefone, não posso fazer nada Tô com o rock na mochila ali, tô contando barra 30 mil na Louisville, 30 mil na Louisville 30 mil na Louisville, 30 mil na Louisville Tenho dois soldados em cada esquina Com os atirador em campo, só em caso precisar Entro quei de fuso horário e essa roue tá me ligando Qual vai, qual vai? Fala baixo, tô gravando Ranks na mochila, eu conto Ranks Pelo jeito que nós andei, eu conto em Ranks Ela só me quer dizer Ranks na mochila, eu conto Ranks Eles querem o método, mas eu não fecho com o pussy fake Ranks na mochila, igual sem um Bert, nega Carricando o peito, mas atira Ranks na mochila, igual sem um Bert, nega Carricando o peito, mas atira Click 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 Obrigado.